Olá pessoal, Noca falando aqui com vocês. Seguinte, ao longo desses seis ou sete anos de canal, eu venho fazendo diversos vídeos para vocês de dicas caseiras, culinária, sabão, uma série de coisas bacanas, principalmente como plantar frutíferas em casa, no vaso. Olha só, vejam aqui, é um vaso e eu plantei um pé de tomate. Não fiz a poda ainda e vejam quantos tomates italianos estão nascendo. Que coisa mais linda, olha, vejam, olha aí, quantos tomates, olha que coisa linda. A natureza é maravilhosa, só dá muito amor, cuidar, precisa de luz. Oxigênio, água e acima de tudo, muito amor. Aí vocês podem ter o pé de tomate de vocês dentro da sua casa, seja um pequeno apartamento, uma casa com quintal, uma varanda, né? Um pequeno espaço, olha, no vaso você consegue plantar o seu pé de tomate. Olha aí, é tomate italiano, aquele de salada, não é tomate cereja não, é tomate mesmo. Olha aí, que maravilha, hein, pessoal? Poxa, só agradecer a vocês por toda a audiência e mais uma vez desejando aí um feliz ano novo, feliz 2013, 2013, 2023, perdão. Não sei de onde que eu tirei esse 2013, Deus me livre. Bom, pessoal, olha aí, ó. Tá? Isso é porque me pediram para mostrar. Porque eu mostrei no início, no plantio, aí falaram, ah, quero ver depois, quando crescer. Muita gente pediu. Então, atendendo a esses pedidos, tá aqui, ó, mostrando para vocês. Tá bom? Então, feliz 2023 para todos, tá? E em breve tem vídeo novo aí no canal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.